Esta é a situação da BR-020, que vai em Fortaleza, a Canidé. Uma situação muito grave, cheia de buracos, cheia de catéria. Temos que nos mobilizar para fazer essa mudança. Sr. Indagardo, o senhor sempre faz esse roteiro aqui? Semanalmente. O que o senhor está achando desses buracos que estão acontecendo aqui, onde a dificuldade de andar nos buracos está muito difícil? Olha, principalmente em se tratando com a BR, em que a gente que anda por aqui há muitos anos, os buracos acontecem sempre nos mesmos locais. Parece uma coisa programada. Só pode ser o quê? Um serviço feito com material de péssima qualidade, muito embora eles cobrem o preço de um material de primeira qualidade. A dificuldade de nós andarmos em duas rodas, a segurança é muito ruim. E nos carros também, eu estava vendo aqui na contramão. E aí? Essa parte de passar para a contramão compromete o tráfego e coloca em risco. Tanto o motociclista como os veículos automotores ficam colocando a vida em risco por conta desses buracos. Ok. Obrigado. Perguntando a gente. Esse aí? Sim. Foi a gente. Arlenio, eu estava vendo aqui que você furou o pneu. Como foi que você furou o pneu? As berras é cheio de buracos aí, a prefeitura não toma previdência para poder agitar os buracos e nós... Acaba tendo prejuízo aí na moto aí. O pneu furado aí prejudica a gente. Eu moro em Fortaleza e para ir com a moto empurrando até lá. Aí você vem de onde? Eu venho de Canidé. Canidé. Então, quer dizer que você não está conseguindo nem trafegar porque está cheio de buracos. Mas buraco. Tem de ir bem devagarzinho porque senão pode acontecer um acidente mais grave, né? Com outros carros batendo a gente. Então, outra coisa pior. Cleiton, foi o que houve com o seu carro aí? Rapaz, eu vim de Canidé para ir para Fortaleza. No meio do caminho, o buraco está enorme aí. O buraco enorme. Aí troquei o pneu. Aí eu vim muito devagar, muito buraco na rua aí e furou o outro. Desde ontem eu estou aqui. Desde ontem. Quer dizer que é sempre desse jeito aqui, nessa estrada? É, sempre. Sempre eu estou com prejuízo aqui. Dois pneus aqui não prestam. E faz quanto tempo já que está essa estrada desse jeito? Rapaz, está bastante tempo. E nem uma solução? Nada. Nada, nada, nada. Nada. Rapaz, eu queria que o jeito está essa estrada, né? Porque essa estrada aqui está péssima. E o outro é que o prejuízo que me deu aqui, dois pneus aí. Quem vai ser? É? Dois pneus. Perdi dois pneus. Aí desde ontem eu estou aqui. Desde nove horas da noite eu estou aqui. Tá bom, gente. Fui pouco medo, depois foi pouco medo. Não, eu tô aqui. Tchau. Tchau.